A Amazônia, a região de floresta tropical da América do Sul, é um sistema complexo por si só. É reconhecida como a região com maior biodiversidade do mundo, com uma estimativa de 5 a 10 milhões de espécies diferentes de plantas e animais. Os mais de mil rios da região poderiam dar duas voltas no mundo. Na região norte do Brasil, em Manaus, o Grupo Simões opera uma planta de produção como uma licenciada da Coca-Cola Company. Em 2015, a unidade de Manaus instalou uma linha Crones para enchimento de garrafas PET retornáveis, conhecidas como Reef PET. Em primeiro lugar, um RoboGrip 4A despaletiza os engradados retornáveis. A linha foi concebida para uma velocidade de 14 mil garrafas de 2 litros por hora. Uma SmartPak desencaixota as garrafas PET retornáveis que, a propósito, o Grupo Simões fabricou com um transformador PET, imprimindo os rótulos diretamente nos frascos, evitando a necessidade de rotulagem. Os frascos agora passam por um descapsulador com um seca-mate para a detecção de garrafas estranhas. As garrafas selecionadas são inspecionadas por um Sniffer Aircontronic, que utiliza a tecnologia de espectrometria de massa capaz de identificar quaisquer tipos de sujidades dentro dos frascos. Todas as garrafas retornáveis são limpas por uma lavadora dupla Lavatec D4. Antes de ir para a enchedora, todos os frascos limpos passam por um inspetor de garrafas vazias, As garrafas selecionadas passam então por uma enchedora de nível com contrapressão Modul Fill HRS, com 80 válvulas de enchimento. Paralelamente a todo esse processo, a lavadora de caixas, utiliza um Rinser Linear, que remove todas as sujeiras dos engradados retornáveis. Finalmente, uma SmartPak encaixota as garrafas retornáveis de volta aos engredados, que são inspecionados por um checkmate. A SmartPak encaixota as garrafas retornáveis de volta aos engredados. A SmartPak encaixota as garrafas retornáveis de caixas, com 80 válvulas de caixas, com 80 válvulas de caixas. Os engradados corretos são posicionados no palete por um RoboGrip. Os produtos finalmente estão prontos para serem entregues ao mercado brasileiro. No início de 2015, a planta de Manaus também iniciou uma linha PET-Crones de garrafas não retornáveis, com velocidade de 25.200 garrafas por hora. A linha é equipada pela nova geração de sopradoras Contiform 3. A máquina sopradora é blocada, sincronizada a uma enxedora volumétrica ModoFill VFS. Todo esse bloco é instalado em uma sala limpa com ar-condicionado. O nível de enchimento é monitorado por um Checkmat FMG. O Flowliner distribui as garrafas para um transportador de massa AccuFlow, que garante um acúmulo adequado. As garrafas secas por um LinaDry passam então pela rotuladora envolvente Country Row HS, que possui a troca automática da bobina de rótulos. Os frascos rotulados passam por um empacotador VarioPack Pro, que são alimentados em duas pistas, e então empacotados com filme Shrink. O sistema de agrupamento RoboBox prepara as camadas para a paletizadora ModoPol. Os paletes então são seguros por um filme envolvente, e os produtos finalmente estão prontos para ir ao mercado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto